E acaba de chegar aqui o Token Royale e trouxe algo muito insano, meu parceiro, você nem vai acreditar. Eu nem vou enrolar, tá? Vou clicar aqui e vou mostrar pra vocês se é que você já não viu. Olha só o que chegou no Token Royale do Dino, meu parceiro. Nada mais, nada menos que o Tênis Astro, exatamente isso. E o mais legal de tudo, pra você trocar por ele, são apenas 25 tokens. Estou falando isso aqui porque me passaram essa informação, tá? Eu não consigo ver porque eu já tenho, pelo menos me passaram essa informação. Se estiver errada, peço que você corrija nos comentários. Se você não tem o Tênis Astro, chegou a hora de você pegar, mano. Olha que top, cara. Nossa, muito maneiro a Garena fazer essa boa aí, trazer esse tênis que tanta gente estava esperando há tanto tempo, né, meu parceiro? Lógico, né, chegou aqui o conjunto Atirandossauro, né, meu parceiro? Eu vou dar um giro aqui, vamos ver como é que está esse evento. Aquele girinho insanamente insano, pra gente ver como é que está o eventinho. Já comenta aqui se você teve sorte no evento, tá? Esse vídeo não vai ficar longo, eu já tenho o conjunto, não vou ficar girando. Vou dar talvez dois, três girinhos aí, talvez pra pegar só essa katana aqui. Se eu tiver token insuficiente, né? Vou dar mais um girinho aqui. Será que chegou alguma coisa a mais? Eu acho que só chegou esse evento hoje, né? Mano, voltou o Tênis Angelical, meu parceiro. Já comenta aqui se você tem o Tênis Angelical, se você vai pegar, né? Porque, pô, faz muito tempo que a Garena está pra trazer esse tênis, faz muito tempo, mano. Nem me lembro de uma vez que ele veio e nos meus vídeos mesmo, cara, acho que todo dia alguém pergunta do Tênis Angelical e finalmente ele voltou. É, pelo jeito eu não estou com sorte mesmo não, ó. Não consegui pegar a katana, não consegui pegar nada. Comenta aqui, ó, se você teve sorte, se você vai tentar pegar esse tênis. Realmente vale a pena, né, mano? E já comenta quantos tokens são necessários, tá? Pra mim não estou conseguindo ver aqui, porque eu já tenho ele, mano. Mas um amigo meu me passou que era 25, tá? Então me corrija aí se eu estiver errado. Comenta aqui se você vai girar nesse evento. Vale muito a pena. Se você não tem o Tênis Astro, principalmente, deixa seu like aí, se inscreve no canal e tamo junto.